Aí ó, esse porquinho aqui é o javapurco, ele é filho da porca com o javali, da história aí ó, isso aqui é um javapurco ó, ele é filho daquela porca escura ali, o javali enxertou essa porca nesse pastinho aqui, aqui que foi, aqui que ele veio aqui. Aí ó, esse aqui vai ficar grande ó, pode ver que ele é meio rajadinho né, ele tem uma rajada do, que essa vem do javali. Vamos ver o tamanho que ele vai ficar. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó.